Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje Gamers trago-te comigo numa nova aventura de sobrevivência do mundo cheio de zombies. O nome do jogo é The Last Farmer. Nós vamos começar completamente sozinho e sem nada, mas rapidamente vamos encontrar o nosso caminho neste mundo traiçoeiro e perigoso. Vamos ter que explorar lugares como uma cidade enorme ou então um vasto deserto, mas não te esqueças de que a cada esquina, a cada árvore e a cada carro abandonado existem zombies sanguíneos para nos comer. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Se tiveres interesse no jogo vê o link para a página da Steam e se acabares por gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e subscrever. Gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está The Last Farmer. Vamos a isso Gamers! The world we once knew has been shattered. The old laws and order are forgotten. Cities lie abandoned. Those of us who survived are now fighting for every breath we take. Under a canopy of gray poison clouds, I've wandered the desolate lands for years. Constantly searching for the resources to survive in a safe place to rest each night. I'm tired of wandering. I'm ready to settle down right here, in this wasteland. From the debris of the past, I will build a new beginning. I'll create a place where warmth and comfort can be found again. A place I can proudly call home. A lake. A fresh water is a rare find in these parts. This place is already looking promising. And there seems to be a place where there is also a place in my mini map. Two points of interrogation. Dois points of interrogation. Quer dizer que há alguma coisa para ali. Será que é agora? Não te espalhes ao comprido e percas vidas. Será que eu posso agarrar esta planta e esta planta é o quê? É uma batata. Ok. Posso comê-la. Também deve dar para plantar. cálculo eu. E temos aqui água. Não me parece que eu possa beber diretamente esta água. Provavelmente terei que construir aqui alguma coisa. Ou encontrar alguma maneira de a carregar. E aquilo parece ser uma gruta. Antes de eu ir à gruta, a minha curiosidade é ali aquela cena. não me parece haver zombis no momento. Finalmente, algum shelter. Este workshop parece abandonado. Mas pode ser o que eu preciso. Explora o que há dentro da oficina. Bem, tem cá uns grafites interessantes. E aquilo parece ser um veículo. Um carro não terminado. Se eu puder ter isto a correr, pode ser um game changer para travesse. uma velha aqui dentro do carro. Mas eu vi alguma coisa aqui a brilhar. O que parece ser uma roda. Um velho trabalho. Está visto melhores dias. Mas eu posso usar para fabricar ferramentas e reparar coisas. Será que é mesmo possível? Está a falar desta mesa. A inspecionar. A bancada está a quebrar. Usa um martelo para consertá-la. Eu não sei se tenho aqui um martelo. Fertilizante. Temos batatas. Temos fertilizante. Temos uns planos para uma chave inglesa. E temos uma porta que nos vai dar à rua. Não parece que existe aqui mais nada para eu comportar o meu veículo. Temos aqui uma nota. O carro está quase pronto. Mas falta-lhe um motor. Há um armazém com o logotipo Desert Cola ao fundo da estrada que tem o motor certo. Tentei lá chegar antes, mas há demasiados zombies e bandidos. É muito perigoso, mas não tenho outra hipótese. Vou ter de tentar outra vez. Espero que desta vez consiga apanhar o motor e finalmente sair daqui. Qual rua? Naquele lado não há nada. Daquele lado há uma rocha. Também tenho aqui pneus, mas não posso agarrar eles porque só são pneus e não são rodas. Nós precisamos é de rodas. Então tenho que ir buscar o motor. Como é que eu vou... Vocês sabem quanto é que pesa o motor por acaso? Para estarem a pensar que trazer um motor é assim uma coisa fácil de se pôr dentro do bolso. O jogo também diz que eu posso andar aqui à porrada a isto. Para poder agarrar umas quantas coisas. Agora, eu não sei se tem algum modo de criação logo, logo aqui. Porque aqui diz ferramentas de artesanato. Eu não posso é utilizar ainda esta mesa. Ou é... Ah, não. É esta mesa é que é de construção. Deixa lá ver o que é que eu posso criar. Um balde. Um wooden club. E... No momento acho que não posso criar mais nada. Martel preciso de corda. Para criar a corda. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de pano. O que eu não tenho. Para criar uma chá de pedra. Vou precisar de alguma pedra. Será que eu posso encontrar pedras no chão? Tendo em conta é que eu estou num deserto ou uma espécie de deserto e ainda não tinha visto uma única pedra. Mas posso. Vamos lá colecionar então. Pelo menos duas pedras para já. Que é o que eu vou precisar no mínimo. A construção de uma pedra em torno a este lugar vai ajudar a me manter segura de zombis. O pá de pedra. Agora para tirar-vos deve ser muito mais rápido. Oh! Posso partir esta coisa? Ok. E isto vai me dar o que? Além da madeira não é? Várias tábuas. Podia ter uma maneira de colecionar logo tudo o que seria incrível. Mas temos imensas tábuas de madeira. Não é o que eu estou a precisar para já. Vamos aqui partir esta. Oh! E temos o nosso primeiro zombie. Zombie. Dois zombies. Ah! Essa distância é que não consegues bater. Está certo. Bem eu também estou a bater uma distância do caraças não é? Por isso eu também não devia reclamar muito. Ele tem pano. Pano vai me dar para construir alguma coisa. Ainda está ali aquele. Eu perdi um bom bocado de vida só para as garras dele. Esta não tem nada. Obrigado. E também o espaço do meu inventário é minúsculo. Minúsculo. Veja agora. O que é que me dá se eu partir isto? Metal? Ou dá-me alguma coisa em específico? Dá-me metal. O que metal. Vai dar jeito para criar. Se eu não me engano. Qualquer coisa que leva. 5 destas placas. Por isso nós já temos 2. Vamos continuar a parar. Oh! A sério. Isso. Deixa-te estar aí. Eu vou ver se consigo fazer as duas. Não. Ou bato nela. Ou bato na cena de metal. Espera aí. Por que é que eu estou a bater com isto? Que confusão é que vai para aqui que eu tenho. 3 coisas na mão enquanto estava a enfrentar o zombie. A sério. Isto é realmente muito estranho o jogo. Ok. Mas eu tive que carregar o jogo. Tinha as armas todas no ecrã. E agora nem sequer conseguia abrir a mesa. Eu tenho que criar 3 planteiros. Para isso vou precisar de sujeira. Aparentemente a sujeira nós podemos obter cavando. Olha. Uma sujeira. Duas. Nós vamos precisar de umas quantas destas. Por isso esta é a maneira mais estranha que eu já vi até hoje. De utilizar uma pá. Mas temos o que queremos. Sujeira. Para criar um planteiro. 2 planteiros criados. Eu acho que não tenho nada para plantar aqui. Eu tenho batata. Ah não. Posso plantar a batata. Ok. E planta. E planta. 3 batatas. Vais me deixar pelo menos pano? Ou só vais me mandar a bater a uma distancia estúpida? Nada. 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 Como é que és capaz de não me deixar nada? Temos que arranjar uma roda. Um motor. E uma bateria. Na nota dizia no final da rua. Que havia qualquer coisa, qualquer coisa a dizer motor. Ali parece um túnel que eu não sei ao certo onde é que me leva. Agora ali ao fundo está um edifício. Se é o edifício que eu estou à procura vamos descobrir muito em breve. Só espero é que não apareça zombis no momento. Não. Mas está lá um ao fundo. Lindo. Maravilhoso. A cena que eu mais gosto então é lutar contra zombis que não me deixam cair realmente nada. Principalmente quando nós precisamos ou de materiais ou então de saúde. Porque eles conseguem meter as distancias estúpidas e nada. Ao menos deixava-me tirar a roupa e desfazer a roupa para panos. Mas nem isso me deixa. Lata de tinta não posso... Oh! Está aqui outra roda. Ok. Temos alguma coisa. Já não foi um desperdício total quando achei uma roda. E se calhar irei encontrar uma peça do carro em cada parte que eu irei visitar. Depois se tudo correr bem eu posso utilizar o carro para andar a vasculhar o deserto. Agora a minha preocupação principal é combustível. O carro irá precisar de combustível ou não? Deixa-me tentar pôr isto ao carro antes desta se chegar aqui ao pé de mim. É que eu... Não, 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 não. Ok. Ok. Está feito. Não. Equipa isso. Ya. Eu não lhe bato com a porcaria do taco mesmo perto da cara. Mas ela consegue me bater a mim. Que porca. Ao menos tem pano. Será que eu já posso criar mais um penso? E também tenho que criar uma mesa de trabalho portátil. Deixa cá ver. Ok. Posso criar mais um. Vamos criar. E para a mesa bancada de trabalho portátil já vou precisar de folha de metal. Menos mal. É só uma. Nada de especial. Vamos já curar. E agora para a folha de metal é uma coisa que se resolve facilmente. É só quebrar aqui este armário. Está feito. Até deu logo três folhas de metal. O calhou lindamente. E posso criar então a bancada. A bancada vai andar agora comigo. E daqui eu não quero mais nada. Se calhar vou é dormir. Porque daqui em casa está de noite. Está feito. Oh credo. É tão escuro. É tão escuro ainda. Será que eu posso dormir mais um bocadinho? Não. Não estou cansado o suficiente para dormir. Mas ainda é muito muito noite gamers. Onde é que é que eu vou encontrar a bateria? Nós fomos para aquele lado. Vamos lá ver aqui no túnel. Oh 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 oh. Bateria. Bateria. Só falta mais um motor. Antes bateria colocada. Agora a caça do motor. Eu não sei se ele vai continuar ali. Porque o túnel deve estar cheio de zombies. Provavelmente o túnel vai ser o ideal para andar de carro. Por isso eu vou para o lado onde eu encontrei a outra roda. Para ver se descubro a outra peça do veículo. Se for o sítio onde eu tenho o motor. Eu vou ter que fazer uma grande caminhada para trás. Mas eu calculo que não seja. Porque ele disse que era um edifício. Que dizia não sei quantos. Não sei que. Dois zombies e uma galinha. A galinha é o que eu tenho que ter cuidado. Os zombies. Pronto. Não sei que é gativo. E claro. Claro. Eu não lhe acerto. A apontar-me para a marmita. Ela acerta-me a 10 metros de distância. Que ridículo. A sério. Ridículo. Deixa lá ver se é possível comer a lata. Comeu a mesma lata. Enfiou a mesma lata pela goela adentro. Ai a sementes. Vai dar imenso jeito. Por agora vamos tirar este pauzinho daqui. Tábuas eu também consigo com muita facilidade. Por isso. É menos duas coisas. Vamos colocar aqui outra vez a mesa de trabalho. Está certo. Não. Eu não quero colocar a mesa de trabalho a lado nenhum. Noite do julgamento. Quatro dias restantes. Quatro dias restantes para o quê? Isso agora apanhou-me assim um bocado desprevenido. Quatro dias restantes. Caixa de metal. Receita de artesanato. Talvez um sítio para eu pôr items. Não é para arrumar os meus items. Já que eu estou com o inventário cheio. Será que eu tenho quatro dias para terminar o meu carro? É esse o problema? Se for estou lixado. O mapa é grande. Ainda há muito para explorar. Existem ali vários pontos desconhecidos. Eu quero ir para ali porque aqui não é estrada. Deve ser outras casas. Ou então outros edifícios. Assim algo interessantes. Mas que realmente não desinteressam para nada. Por isso eu vou voltar para trás. A ver se encontro o prédio que ele estava a dizer. Onde eu vou encontrar o motor. Porque é a única coisa que falta para acabar este veículo. Aquilo é um tanque de guerra. Isto quase parece ser uma base militar no meio do nada. É uma estrada. Eu não... Acampamento de soldados. Pelo ponto vermelho eu diria que são inimigos. E aqui também. Acampamento de soldados. Isto não é o sítio que eu queria estar para encontrar o motor. Mas eu não sei se é aqui que vai estar. Aquele zombi é um soldado. Aquele zombi é um soldado, gamers. Olá zombi. Ah, não queres subir? Tens demasiada preguiça. Ok, eu entendo. Já estou a chegar à estrada e isto é um ponto desconhecido. Só espero que seja aqui que está o meu motor. Felizmente como eu posso construir onde eu quiser. Foi só criar estes paninhos para me poder curar um bocado. Ah, mas há aqui tanto inimigo. E eu nem esqueci se é aqui que está o motor, gamers. Porque eu... Eu acho que ali era a casa que eu estava. Exatamente. E... É mesmo aqui. Desert Call. É aqui que eu vou encontrar o motor. Num sítio infestado de zombis. Que... Infelizmente... Não me deixam cair muitos panos. Ah, nada de panos. Eu só tenho um curativo. E há pelo menos quatro zombis. Só aqui. Para ali existe mais dois. O que faz seis zombis. Oh, credo. Eu vou morrer. 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 A cola. Ok. Já agarro a cola. Eu quero os panos. E claro que falhei a porcaria do ataque. Maldito Bruce Banner. E depois abaixam-se um bocadinho de nada. E o... 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 Este gajo aguenta bué. Bué dano. E eu não tenho quase vida. Eu se for atacado outra vez. Estou lixado. Ok. Ele tem panos. Isto é o ideal. Eu vou me afastar um bocado, porque senão estou lixado. Vamos trocar isto pela mesa de construção. Vamos colocar a mesa e vamos já inspecionar e criar isto. Ok. Aliás, eu vou deixar aqui a mesa montada... Porque realmente se houver mais panos para aqui. Eu vou precisar de construir o mais rápido possível. Agora onde é que está o incrível Hulk? Está aqui. Mais comida. E vamos levar a comida e o coiso também nos vai ajudar na vida. Eu nunca achava que vi buscar o motor fosse ser fácil. Mas credo, também não achava que fosse assim tão difícil. Snack. Coca-Cola. E está feito. Mais um zombie. Bora lá. Inspeciona. Um paninho. Muito bem. Oh credo, oh credo, oh credo, oh credo. Não, 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 não. São demasiados. Eu não tenho a vida para eles todos. Salta por cima disso. O matacão é que eu tenho que ter mais cuidado credo. Porque ele faz-me um dano tremendo. Vamos já levantar a mesa. O objetivo ou o meu pensamento é correr ali dentro. Agarrar o que tiver a agarrar e ir-me embora. Mas há outro prédio. Eu não sei qual deles é que tem. Ele diz que é um prédio com o símbolo Desert Cola. Oh credo, oh credo. Estou rodeado. Estou completamente rodeado. Vamos embora. Motor. Motor. Onde é que tu... Ah, está aqui o motor gamers. Ok. Levanta isso. Ainda bem que não afeta o quão rápido é que eu consigo correr. Seria muita, muita mal. Ok. Sete sementes para tomate. Mais sementes para quê? Não interessa. Agarrámos. Vamos lá ver aqui em cima. Muito rapidamente o que é que há para aqui. Se há alguma coisa que eu possa agarrar. Ou pouco espaço do inventário que eu tenho. Não há nada. Vamos embora gamers. Grande salto. Vamos para casa. Foi um dia bom. E completamos o carro hoje. Hoje as minhas batatas já cresceram. Muito bem. Mesmo muito, muito bem. Coloca o motor. Está feito. O motor está posto. Gamers. O que é que tu queres? Deixa-me celebrar em paz. Credo. Não posso fazer nada aqui. Sério. Remover estas ervas daninhas. O que é que elas estão para aqui a fazer na minha plantação. E vamos lá. Um tomatinho. Planta lá isso. O que é que eu tenho mais no meu inventário? Temos de cenoura. Vamos plantar. Plantar a minha cenoura. Sementes plantadas. Carro feito. Vamos à aventura. Pesquise habitantes na zona. Se eu vir aqui o meu mapa. O que parece ser, talvez, zona de habitantes. É acampamentos de soldados. Ou então no túnel. Está aqui uma nota que eu nem sequer tinha visto. Ou a senhora zombi que fica lá. E o que é que diz a nota? Interagir. Atenção. No momento o posto avançado está fechado devido à epidemia que assolou o bairro. Todas as estradas e rotas de fuga estão fechadas até a nificação. É necessário sair imediatamente do posto avançado. Voltar para casa e observar a quarentena. A minha ideia era ir ali dentro. Ah não. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Ok. Não há nada a fazer. Boa. Sério. Fiquei sem combustível. A sério que fiquei sem combustível? Tipo. Eu não tenho combustível. A sério. Eu andei 30 segundos de carro. Para quê? Hã? 30 segundos. Foi o que eu andei de carro. Boa. É tão bom. É tão bom ter um carro que só anda 30 segundos de cada vez. Será que existe para aqui alguma gasolina? Olha. Está aqui a gasolina. Vamos lá levar. Uma lata de combustível. Menos mal. Boa. Tenho combustível. Quase nada. Mas tenho combustível. Se eu tivesse um carro e tivesse a sobreviver neste mundo, eu de certeza que iria fazer a minha paz perto de um posto de gasolina. De preferência com gasolina lá. Já vamos seguir a estrada até ao fim. Com sorte, talvez me pareça civilização. Ou não. E será que eu depois posso fazer viagem rápida para a minha casa e o carro vem atrás? Eu devido muito que isso aconteça. Dava imenso jeito por causa do combustível. A não ser que os soldados me ataquem. Picos, 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 ok? Deixa já cá o cheiro. E, ok. Olá. Eu venho em paz. Estão-me a atacar, gamers. Tipo, eu venho em paz. Ok, querem brincar? Está bem. Então vamos lá brincar, cabecudos. Quantos é que vocês são? Toma. Toma. Ok. Eu não sei se isto vai dar cabo da saúde do meu carro. Mas eu realmente não quero saber. Oh, credo. Anda lá. Anda lá, estúpido. Carrião já precisa de ser reparado. Como é que ele não anda? Ele está tão danificado, credo. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir. Ok. Oh, credo. Que isto vai doer. Toma. 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 Credo. Toma. 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 Eu recuso-me a morrer. Ok. Mas ninguém está a disparar para mim. Ninguém quer saber. Oh. Ah. Ah. Ok. Munições. E outra cala a Shinikov. E tu? O que é que tu tens para mim? Mais munições e um snack. Zito. Que eu... Deixa-me equipar o snack. Porque o snack vai-me dar vida. Por isso mete o snack aqui. Mete isso aqui. E toma o snack. Nham, 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 nham. E agora que é regar. Oh, credo. Bem. Isto vai... Tom. Regar. Ah, graças. Olha o tempo. Ainda, ainda. Ah, sério. É agora que eu ia fugir. E perdi tudo. A sério que perdi tudo. Não tenho uma pedra e batatas. Uau. Uau, uau, uau. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em The Last Farmer. Este joguito, se calhar, é interessante para alguns de vocês. Eu não achei ele, assim, nada de especial em termos de inovador. Não achei que ele faz nada diferente. Talvez eu possa me divertir algumas horas com ele. Mas, sinceramente, é um jogo que eu diria que é um bocado esquecível. Mas, claro, isto é a minha opinião. A tua pode ser completamente diferente. Por isso, diz-me nos comentários o que é que tu achaste da Last Farmer. Se achas o jogo interessante. Se achas que vais comprá-lo ou jogar ele. Diz-me nos comentários. E o link para a página do jogo está na descrição. E, claro, se acabaste por gostar do vídeo, eu espero que tenhas deixado o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar. E aí E aí E aí Obrigado.